pornô já teve seus tempos áureos, né? Onde os cachês eram muito compensadores. Hoje em dia não é assim. Por isso que nenhuma menina que faz filme, geralmente ela faz só filme. Ou ela trabalha num site de camion, ou ela faz programa, ou ela até tem um outro trabalho ali. Faz Uber. É, aí já fica mais difícil, né? Porque se ela for uma atriz assim, que é bem conhecida, pode ser que... Vende canji, vai ser... Revendedora de KT. Dá uma grana. No OnlyFans, a galera pode mandar presentes pra vocês, né? E a galera manda muito, até complementando essa informação do que o Lelê perguntou, da galera pagar. Eles dão muito presentes assim, muitos presentes legais. Olha, brasileiro realmente é um pouco mais sovina, assim. Pão duro. Ou de repente também, né? Vamos aliviar aí, porque a gente sabe que o dólar tá bem. Tem crise. O Brasil tem crise, pô. Mas o presente é que eu não... Mas tem muito essa cultura ainda do dia Ah, por que que eu vou pagar? É uma das coisas que eu muito muito não, mas sempre tem aqueles comentários até numa foto que eu posto lá no Instagram quando eu falo, né? Ah, postei vídeo novo lá não sei aonde. Ah, por que que eu vou pagar se tem de graça? Cara, é muito maneiro. Cara, porque você não vai perder não sei quantos minutos ou horas do seu dia procurando um vídeo decente, de uma qualidade decente. Tipo, se você tem dinheiro e você realmente é um apreciador da pornografia, você vai pagar, entendeu? E é um apoio... E você não vai ficar ali procurando, 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 procurando assim na porra do site vai... E a gente sabe o que é de graça o de graça é a amostra grátis. Que negócio todo pixelado lá. É, ela tá dando uma amostra rapaziada. Você não tem história, cara. É ruim. O bão mesmo, a cereja do bolo ela vai deixar no privado ali, não paga é óbvio, né rapaziada. Mas assim, eu recebo sim alguns presentes lá. Tipo, o maior é. Ah, nunca foi muito grande não. Mas nem os árabes. Fala com os árabes. Ah, mas é que o meu público é... A maioria é brasileiro. Tá. Acho que é muito pequena a porcentagem dos gringos. É, então... Auxílio emergencial. Eu sou fudido. Eu tenho que voltar a postar fotos lá no Suicide Girls. Apesar não ter mais o visual, né, do Suicide Girls. Ah, tem. Eu nem sei qual que é esse. E daí atrai mais um público gringo e tal. Suicide é umas minas mais tatuadas, mais dark, assim que era do site testosterona. Mas e os gringos gostam disso? Os árabes? Não, é que lá tem um público é estrangeiro. Tem muita brasileira lá, mas é um site estrangeiro. E aí... Tá. É tipo um perfil, tipo, como se fosse, sei lá, uma paniquete uma... Ah, eu acho que aquela Azul era a Suicide Girl lá. Azul, que é mulher de um youtuber aí, Azul. Ah, como é que ela chama? Que era da Mimiférias com ex. Teve o filho do Cris e o Figueiredo lá. É, casada com ele. A gente manja do pornô. É, a gente é da fofoca. Então, Suicide Girls geralmente são as meninas tatuadas com piercing cabelo colorido e tal. É, tá. Que eles chamam de alternativa. E nem é explícito, assim, né? Mas sexy, né? É, são fotos sensíveis. Mas tem, né? Tem explícito, tem? Tem a Chavazca lá. Vou procurar isso. Assim, não é difícil você ver uma foto lá com a perna toda aberta. Mas tipo, mostra, né? Tipo uma Playboy, assim, que mostrava, mas isso é, isso é. Não é uma sexy. Artística. É, mas a sexy apaga o cu das minas, mano. Vocês já viram isso no Photoshop? Ele não apaga o cu das minas. A sexy apaga o cu das minas. Olha pra câmera e fala isso, mano. A sexy apaga o cu das minas. Não pode apagar as pregas da pessoa. Mas como assim? Explica isso aí. Tem Photoshop no cu das minas? É isso, velho? Sim, gente. Eles fazem o Photoshop. Cadê o cu da pessoa? Sumiu? Botaram o Photoshop? Eu não sei porquê, mas teve uma que tiraram o umbigo, eu lembro. Agora o cu amou a unidade. Mas vamos tentar entender. Por que é pra deixar um cu mais perfeito entre aspas, que não tem prega? O que que é? Eu não sei. Vamos, sexy nos responda porque eu também queria saber qual é a... Você tá comprando uma revista que você sabe o que você vai ver lá. Não, eu ia na banca reclamar. Eu quero o meu cu. Eu quero o meu cu. Eu paguei pro cu. Se tirasse a orelha dela, tudo bem, caralho. Eu não queria a minha orelha. Agora apagou o cu, mano. Cadê a prega? Você quer contar as pregas, mano? Eu vi aqui, tá faltando duas pregas. Que absurdo. Porque hoje em dia a gente sabe exatamente, vocês que são consumidores, né? Como é que é certinho na sexy, os caras apagavam o cu. Mano, hoje em dia a galera ficaria a puta da vida hoje em dia com rede social. Tem a sexy ainda? Tem essas revistas? Tem, mas... Será que as pessoas compram? Tipo assim, eu só fiquei sabendo porque uma amiga minha foi pra capa da revista, eu comprei a revista só por causa dela. Daí eu olhei e todo mundo... Ela mesma, gente, mas como assim? Cadê meu cu? Cadê meu cu? O cachê tá tão baixo que, ó, põe só checa sem cu. Cadê meu cu? Eu vou fazer um pacote, né? Assim, ó, cachê completo é sem cu. Eu acho muito justo a gente reclamar. Por favor, vão no Instagram da sexy e falam, cadê o cu das meninas? Devolvam o cu das meninas. Maravilhoso. Eu precisava saber disso antes de morrer, mano. Que da hora. É hoje o dia que eu vou levantar É amanhã que a minha mãe vai sorrir Todos os dias só enquanto eu respirar Eu vou lembrar o que me trouxe até aqui Vai tomar uma injeção De coragem Voça e uma ereção Sem sacanagem Se eu meter de leve humor Nessa mensagem Você vai querer me ouvir